O saci, perere, vai dançar de uma perna só, fica só, fica junto, quem tá junto, fica só, fica só Quem tem doido, já entendeu, quem tem deus, não fica só, quem tem doido, já correu, o bagulho não dá nó, já correu, 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 pra não dar nó, estátua Placa, placa, nota, placa, pupila de lata no navio pirata, busca o foco no binóculo, se o papo é racista, dedo médio forte Placa, placa, nota, placa, pupila de lata no navio pirata, busca o foco no binóculo, se o papo é machista, dedo médio O saci, perere, vai dançar de uma perna só, quem tá só, fica junto, quem tá junto, fica só, quem tem doido, já entendeu, quem tem deus, não fica só, quem tem doido, já correu, o bagulho não dá nó Roo! Roo! Yes! Mua! Bellissimo! Mua, bellissimo! Action! Croco! Roo! 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 Brau! Tchau, tchau. Tire as construções da minha praia, não consigo respirar As meninas de minissaia, não conseguem respirar Especulação mobiliária e o petróleo em alto mar Subi o prédio e o osso vaiá Eu faço figa pra essa vida tão sofrida Terminada, insucedida Luz do sol é minha amiga, luz da lua me estiga Me diga você, me diga o que é que sara a tua ferida Me diga você, me diga Lucro Máquina de louco Você pra mim é lucro Máquina de louco Cores? Múmerososososososososososososososososos Tirem as construções da minha praia Não consigo respirar As meninas de mini saia Não consigo respirar Especulação mobiliária E o petróleo em alto mar Subir o prédio eu ouço vaiar Eu faço figa pra essa vida tão sofrida Terminar bem sucedida Luz do sol é minha amiga Luz da lua me estiga Me diga você, me diga O que é que será tua ferida? Me diga você, me diga Lucro Máquina de louco Você pra mim é lucro Máquina de louco Vou botar rapadura na mamadeira Vou dar rapadura pra bater papá Vou botar rapadura na mamadeira Vou dar rapadura pra bater papá Vou botar rapadura na mamadeira das grandes Parábolas Euного te amo Tiro que tomar rapadura na mamadeira Vou dar rapadura na mamadeira E aí E aí Você viu isso? Muito incrível